Obrigado Senhor, porque este é o povo, ó Pai, que foi formado para celebrar o Teu louvor. São verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. E nós levantamos as mãos para contemplar a Ti, para Te adorar, porque hoje nós podemos dizer que somos Teus filhos, porque temos uma intimidade contigo, uma intimidade Senhor, que Tu mesmo concedestes a nós, Teus filhos. Obrigado por essa nova aliança, obrigado pelo Teu amor, amor de Pai, para com Seus filhos. Eu quero estar bem junto a Ti, como um filho junto ao Pai. Eu quero me entregar a Ti, a cada dia mais e mais, eu vou correr para os Teus pés. Em Tuas vestes vou tocar, pois incomparável é, está no Teu santo altar. Eu sinto o ardeiro em meu coração, a Tua glória, a Tua unção, Teu abraço faço sentir, com Tua mão tocando em mim. O Teu amor, o Teu poder, eu sinto transbordar em ser, com o Teu conto vou me jogar, com o Teu conto me custar. Eu quero ouvir a Tua mão, eu quero ouvir a Tua mão, eu quero ouvir a Tua mão, quero sentir dentro de mim, o som do Teu coração. Eu quero ouvir a Tua mão, 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 não vou soltar a Tua mão, quero sentir dentro de mim, o som do Teu coração. O som do Teu coração. Quero ouvir a Tua mão, eu 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 quero ouvir a Quero me entregar a Ti A cada dia mais e mais Eu vou correr para os Teus pés Em Tuas vestes vou tocar Pois incomparável é Estar no Teu santo altar Eu sinto arder em meu coração A Tua glória, a Tua unção Teu abraço posso sentir Tua mão tocando em mim O Teu amor e o Teu poder Eu sinto transbordar em ser No Teu corpo eu vou me jogar No Teu ombro me encostar Eu quero ouvir a Tua voz Não vou soltar a Tua mão Quero sentir dentro de mim O som do Teu coração Eu quero ouvir a Tua voz Não vou soltar a Tua mão Quero sentir dentro de mim O som do Teu coração O som do Teu coração Sim Vamos louvar o Senhor Vamos louvar o Senhor Podemos sentir o toque do coração de Deus Batendo em nosso peito É a presença do Senhor É a Tua vida É a Tua vida em nós Posso sentir Tua presença do Senhor Tua presença do Senhor A Tua unção Nesse lugar Como rios e águas vivas Posso sentir Posso sentir Sim Senhor Louve ao Senhor com alegria Louve ao Senhor Exalte 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 ao Senhor Exalte ao Senhor Aleluia 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 Exalte Exalte i